Oi, oi meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está ótimo! Amores, bem, essa semana eu dei pra tirar, assim, pra falar, né, do melão de São Caetano, né? Como agora tá na época, aqui, né, eu moro no sul, como eu já falei pra vocês, sou do norte, mas moro no sul. Porém, aqui agora é a época, né, gente? Porque a época do melão de São Caetano, geralmente é no verão. Tem algumas meninas que disseram, eles não encontram, não tem agora por aqui. Bem, gente, no verão, que é bem quente, essa época que aparece bastante melão de São Caetano, tá? Então, se de repente você está aí no inverno, onde você mora, espera chegar o verão, que eles vão aparecer um monte aí no cercadinho, nas calçadas. É fácil de encontrar, onde você vê o matinho, dá uma olhada lá, você encontra esse arbusto. Quem tá chegando agora, seja super bem-vindo. Já falei em dois vídeos anteriores, mostrando o pé de melão de São Caetano, a fruta, é bom pra emagrecer, é bom pra glicemia, né, gente? Pra baixar o índice glicêmico. Então, é por isso que ele é bom pra emagrecer também. Porém, pessoas que é diabética, precisa de recomendações médicas, como eu falei pra vocês, né? E as folhas é bom, o fruto é bom, as sementes é bom, pra muita coisa, gente, é excelente. Esse fruto é tudo de bom, né? Então, já deixa um like aí pra eles, porque agora, olha, eu tô com um prato aqui que eu colhi alguns ali, olha, amores, que delícia. E aí, eu vou provar agora aqui com vocês, né? Olha, gente, que gostoso que é isso, olha só, olha, é uma delícia, gente, isso é muito delicioso. E a Elisa vai provar agora, tá? Vou dar provando aqui pra vocês saberem. Ai, Elisa, tu não fez cara feia, tu fez cara feia. Bem, a gente não tem como fazer cara feia. É gostoso. Eu vou provar porque tem pessoas que têm medo de comer. Ai, Elisa, eu vi isso no mar, eu pensei que era veneno. Não, gente, isso não é veneno, isso é uma delícia. E eu pego assim com a mãozinha mesmo. Olha só, gente, que delícia, gente. Isso é muito delicioso. E é bom molinho. E aí, ó, a mão fica toda meladinha de vermelho. Olha só. Aí só vem esses carocinhos assim, ó. Esse carocinho, gente, cada carocinho desse aqui é uma árvore de melão de São Caetano. Ele é muito gostoso, amores. É muito gostoso. Então, esse fruto aqui, vermelhinho, que você tá vendo, ó. Esse fruto aqui. Gente, isso aqui, baixa o glicéride, tá? Pessoas que tá com muita açúcar no sangue. É excelente. Eu já estudei bastante sobre esse fruto. Tenho pesquisado bastante sobre ele. Lido muitos estudos, muitas pesquisas sobre ele, gente. É bom pra muita coisa, gente. Você não tem noção. Então, aqui, o fruto, esse frutinho, quando tá madurinho, pode comer tranquilamente. Deixa só o carocinho. Todo ano eu como, ó. Vocês acham que era assim. Ele é anticancerígeno, tá? Evita o câncer na mulher, de útero, no estômago, pâncreas, mama, várias outras coisas. Então, como eu sempre falo pra vocês, todo fruto, as folhas do fruto. Quando o fruto é bom pra uma coisa, assim, na saúde, geralmente, as folhas também fazem praticamente a mesma função. São raros os que não fazem, né? Então, por isso que tem, assim, o chá da folha de tal coisa. Ela in natura, ela seca. E eu vou ensinar vocês a fazer o chazinho, como eu tomo, né? Como eu faço chazinho, tomo, tá? Então, esse aqui é o fruto. Essa delissona aqui. Ai, que gostoso. Hum! Muito bom. Hum! Muito delicioso, gente. Quem tinha medo de comer o fruto, esse frutinho dessa planta, não tenha mais a partir de hoje. Porque não faz mal, gente. Ele é excelente, é muito bom. Né? Só não come excesso, assim. Eu como, no máximo, um fruto desse, assim, as sementes. E essa casca que vocês estão vendo aqui, ó. Essa casca, eu faço um prato delicioso. É um prato japonês que eu aprendi com as meninas. Gente, é uma delícia. Eu vou estar ensinando vocês. E o prato que é feito com essas cascas, que as melhores e menos amarguinhas, são essas verdes, tá? Porém, essas verdes, se eu abrir agora, o fruto não tá assim. Então, por isso que eu tirei só essas duas. Essa aqui eu tirei madurinha. E aí E aí